Olá amigos! Como estão? Tranquilos? Hoje estamos aqui com mais uma game play de minecraft Aqui minecraft fala aqui mano, o cara logo com a pá de ferro já estamos minerando aqui Vamos achar diamante no salão E é isso, é o que? É um diamante aqui Diamante mano Nós vamos cavar isso aqui até achar diamante mano O outro ali só olha, não faz nada Então finalmente eu trouxe essa atualização do Mine Top aí, olha só que legal Como muitos sabem onde eu moro não tem nenhuma pista Então eu fui nessa trilha aí que já tinham começado a mexer E a gente começou a fazer umas rampa doida por lá Então aqui eu vou colocar toda essa incrível gameplay E a gente testando todos os pulos, que foi muito da hora Agora a ideia é fazer um pulo aqui Nós já vai cair ali, ali já é outro pulo, ali já é outro pulo Aí ali já é outro pulo Então firmeza, nós vai fazendo os negócios aqui Aí eu vou filmando, vou mostrando como tá ficando a trilha Olha o abrazar todo o vapor ali em cima Aqui, a rampa tá ficando pronta Esse aqui não faz nada Eu fiz tudo isso aqui sozinho O Leo fica falando merda aí ó É topa também cara Faz uma pose da hora pelo menos Pela cara, é sério? Pela cara, é sério? Perfeito! O acerto eu dou uma pavada Tô falando! Essa aqui tá até encaixando de boa Só que essa aqui tá com um bico muito grande mano E tá caindo lá embaixo no reto Lá veio o Julio Meu Deus, tá tudo torto aí Então depois de testar umas vezes e uns quase encairem lá Infelizmente ninguém caiu pra mim filmar A gente foi tirando o bico da segunda rampinha Porque tava meio estranho o lançador Aí foi ficando bem mais no flow pra pular Aí agora que já tava no esquema Tava na hora de fazer a rampa lá de cima Vai ficar alta pra caramba Vai ficar muito louco velho E é claro que enquanto um cava Tinha cinco olhando Um deles era eu Fechou Pulo finalizado Agora eu e o Gabriel vamos testar aqui A única coisa que tá faltando agora é a recepção Então nós vai pular pra ver mais ou menos onde que cai Aí aqui no vídeo vai dar pra saber mais ou menos Aí nós já vai marcar pra fazer a recepção em algum lugar aí Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí 3, 2, 1, GO! E aí 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 Depois de muito trabalho ficou assim Tem a rampa aí com um buraco pra enterrar alguém ali no meio Do lado tem o desvio Depois tem essa sequência aí dos dois pulos E depois tem esse refrigerante abrindo Olha só que legal Legal Então eu voltei outro dia E agora eu tava com a câmera no cap pra gravar a pista Fechou? E agora vamos fazer um drop aqui pra mostrar como que tá Tamo aqui com o Rael, ele que começou o projeto aqui Da trilha E ele tem canal também O canal dele vai tá passando aqui, ó Vai tá aí na descrição também E é isso, bora lá, drop Bom drop Aí já começa aqui Tem um degrau E aí já vem o duplo que nós fez Aí já vem os dois duplinhos Duplinho não É meio que uma mesa Vem outra mesinha Cai no concreto E aí já vem o mergulho Aí aqui nós já vai fazer ainda Pegar uma curva Não tem os paredão ainda, ó Ô louco Não tem os paredão ainda só que nós vai fazer agora, fi Então bora lá cavar de novo Um, 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 um É você cara Nossa, obrigado É que você é muito feio, eu fiquei com dó Eu vou colocar no meu guarda roupa Fechei então, tem curva, 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 curva Então bora fazer o teste agora E aí galerinha Tá da hora Eu fui devagar agora só que dá pra ir mais rápido Vou tentar mais rápido agora Vou de novo E como diria o grande filósofo O pica-pau Ainda precisa de alguns ajustes Mas essa pista ainda vai ficar muito boa Tem muitos engenheiros avaliando toda essa obra E agora que finalizamos o rolê Eu quero agradecer aos 10 mil inscritos Sério, valeu mesmo a todos que me acompanham Eu me esforço muito pra fazer esses vídeos E mesmo assim ele sai essa bosta E eu fico muito feliz quando eu vejo que eu consegui ajudar mais alguém que tá começando Ou que vocês gostaram do vídeo Então muito obrigado a todos mesmo Tamo junto E se você gostou desse vídeo, deixa o like aí pra fortalecer Que vai me ajudar demais E agora vai entrar uma música aleatória Com uma foto minha rodando Fá Lê E agora vai entrar uma música E agora vai entrar uma música Quintena E agora vai entrar nosso público E agora vai entrar em um último wish Tinha faz tempo Quer ver Kelly E agora vai entrar em um Careiro E agora vai entrar em um Obrigado.